Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso canal. Nós estamos aqui na Secretaria de Trânsito. Vamos falar agora com o responsável da pasta, o secretário Elias. Elias, nossa reportagem, nessa semana, fez uma matéria falando sobre a falta de capa de chuva a alguns membros dos Amarelinhos. A gente veio aqui para tirar essa história limpa, saber como anda essa situação. Em nossa conversa em off, você disse que não só as Amarelinhos, mas também a Guarda Municipal já são supridos, munidos de capas. Explica para a gente essa situação. Bom dia, Limboeiro. Bom dia, Júnior. É bom que você, e agradeço antecipadamente a você ter vindo aqui, para que a gente possa esclarecer bem essa questão para os seus assinantes, para as pessoas que te acompanham. Veja bem, a Guarda Municipal, ela é armada, ou seja, pagamos, ou seja, disponibilizamos para ela o uso de capa de chuva, assim como também para os orientadores de trânsito, que costumeiramente se chamam de Amarelinhos. Todos têm essas capas, salvo aquele que aqui não veio pegar, que eu acredito, se existir, é um, raramente algum aí por aí, que não veio aqui se amar com essas capas de chuva. Como o próprio nome sugere, a capa é de chuva. É para sair em situações de chuva. Eu lamento ter visto aquela reportagem feita por você, tão bem feita por você, e lamento por quê? Porque eles têm essas capas, infelizmente, não foram com ela para a rua. E nós não dispomos de nenhum dispositivo legal que possa os obrigar a sair de casa com essas capas. Provavelmente, acredito eu, que ao sair de suas casas, eles viram o tempo, o tempo aberto, ou seja, o tempo com probabilidade de não ocorrer chuvas, e saíram sem suas capas. Então, provavelmente, é possível que isso tenha ocorrido. Porém, é obrigatório eles levarem suas capas, já que eles, a Prefeitura disponibilizou para eles, sobretudo, o Prefeito João Assin, que nós chegamos aqui, fez uma reunião comigo e determinou, dá todo o suporte necessário para que esses guardas municipais possam exercer, tanto quanto os Amarelinhos possam exercer, suas tarefas, de acordo com as necessidades, e supridos das carências que eles possam assumir durante o trabalho. Bom, acredito eu que solucionados essas dúvidas com relação às capas de chuva, vamos falar um pouquinho agora sobre a situação dos veículos? Olha, Júnior, a questão dos veículos, da nossa frota, o Prefeito João Luiz, o Prefeito Joãozinho, em conversa comigo, perguntou sobre as condições da nossa frota de veículos para iniciarmos aí o trabalho do mês de junho, que seria o São João do Limoeiro. E ele gostaria de ver essa frota em perfeitas condições de funcionamento, para que a gente possa atender a demanda de público que aqui para Limoeiro converge, e além do trabalho rotineiro nosso. E assim foi feito, estamos encaminhando duas motocicletas para revisão diariamente, e o veículo Gol, que era o que estava disponibilizado para o efetivo de guarda municipal de serviço diariamente, esse veículo, esse Gol, foi recolhido também aqui para a sede da guarda municipal. Nós retiramos os pneus, ou seja, está em desuso, está parado, para revisão e troca de pneus. Acredito eu, já tive essa informação segura, que quarta-feira, quarta-feira, esse veículo vai voltar já a funcionar, a circular na cidade. Mas a razão disso é as revisões, aprontar a frota de veículos para encarar esse mês junino, esse período junino que agora a gente vai enfrentar. Ok, muito obrigado, secretário, pelas suas informações. Obrigado, Júnior, pela oportunidade. Estamos sempre às ordens de limoeiro, estamos sempre às ordens da população limoeirense para qualquer tipo de esclarecimento. Trazendo informações de limoeiro e toda a região, Júnior Silva, para o WebTV É Notícia.